Será que o Vasco desistiu de contratar o Juan Pablo Voivoda? O presidente do Fortaleza falou com o Nicola ontem, trouxe algumas atualizações e possibilidades. É claro que Alton Serra também trouxe o seu ponto de vista e sua apuração sobre o caso de Voivoda e ainda falou um pouquinho sobre o BKCS vir para o Brasil. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal, começando aqui mais um conteúdo especial sobre o mercado da bola para você ficar muito bem atualizado sobre as últimas e principais novidades envolvendo o nosso Clube do Coração, o Tricolor de Aço Esporte Clube Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio. Agora rumo à marca dos 24 mil inscritos aqui no nosso projeto. Seria uma honra ter você como novo integrante aqui dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar. Nesse conteúdo de hoje, o primeiro deles é sobre a informação que PVC soltou nas últimas horas sobre a situação envolvendo o Antônio Oliveira, técnico da equipe do Cuiabá. O Vasco tem conversas em andamento com o Antônio Oliveira e o Cuiabá tem interesse na permanência do treinador. O português é visto pelo Vasco como alternativa caso não consiga contratar Juan Pablo Voivoda. Informação do PVC lá no Clube Esporte. É o que ele trouxe aí de atualização. Agora, Nicola vai falar um pouquinho sobre o Bahia, um pouquinho sobre informações do Grupo City com o Bahia e a entrevista que ele fez com o Marcelo Paes com relação à saída de Juan Pablo Voivoda. Ele perguntou sobre isso para o Marcelo Paes e também trouxe atualizações aqui nesse conteúdo que ele fez. O Tricolor Baiano fala num ponto importante. Nicola, o Fernandinho conversou com o Belintane e o pessoal do City. Tem algo novo sobre treinador? Rolou esse assunto, né? Que o Fernandinho foi flagrado almoçando com o Belintane. O Fernandinho tem enorme entrada no Grupo City. Ele teve convite para continuar no Manchester City numa função de auxiliar técnico, da comissão técnica do Guardiola. Mas acho melhor a gente tentar perguntar do que especular. Você é Bahia? Eu estou tentando convencer o Zago a participar do programa amanhã. Deixa eu ver se ele até me respondeu. Eu falei, Zago, vamos fazer uma entrevista para o meu canal na quarta-feira? Ele falou, vamos, que horas? Aí eu escrevi 19h40 e até agora não obtivemos resposta, mas estamos tentando falar com ele. A primeira delas, se você perde o Voivoda, você vai fazer o que da vida, Marcelo? Você já tem um plano B? Você tem, porque assim, não sei se você pode falar sobre isso, mas no mercado de treinadores me parece ser algo bem complexo, bem complicado nesse momento. Você já trabalhou nessa possibilidade, Marcelo? Não, não trabalhei nessa possibilidade. O nosso foco é a permanência dele. Nós estamos conversando somente com ele, não estamos conversando com ninguém. Faltam dois meses, exatamente hoje, faltam dois meses para o próximo jogo, que é 15 de janeiro. Então, caso ele não fique conosco, a gente vai ter tempo suficiente. Mas você não tem um caso, Marcelo? Porque é assim, cara, você precisa planejar, né? É o que você falou. É assim, mas está em tempo. Ele chegou na Argentina, está curtindo os filhos, vai pensar, vai conversar com a família, com o empresário. Eu não gosto de ficar pressionando. Eu acho que se eu pressionar, eu atrapalho. Então, eu entendo, eu respeito o tempo das pessoas. É lógico que eu não vou. Ninguém pode esperar, nem eu, nem qualquer outro time que queira, vai poder esperar indefinidamente. Vai poder esperar por um mês, por exemplo. Ninguém vai esperar tudo isso, né? Mas deixa ele relaxar um pouquinho, né? Deixa ele comer lá um doce de leite na Argentina, um alfajor, né? Um alfajor lá, um alfajor, né? Curtir os filhos, que são meninos maravilhosos. Curtir a família, a esposa e tomar a decisão que ele acha que deve tomar. As duas últimas, eu quero saber o que você acha que vai acontecer com a Libra. Se a Libra vai para frente, não vai. Você é um dos líderes do outro lado, né? Do forte futebol. Como é que vai funcionar essa história? A gente vai ter uma liga de clubes unificada ou não? E o que você vai fazer amanhã à noite? Tem programação diferente amanhã? Ah, legal. Eu acho que a liga de clubes vai sair em algum momento. Eu acredito nisso. Eu volto a repetir. Todos os clubes querem que se crie uma liga. Todos. O que se discute é a forma de divisão de direitos. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. O forte futebol tem 25 times. A Libra tem 14, se eu não me engano. E o Bahia ainda não se decidiu para onde iria. O que é natural. Também está no processo interno lá. Mas acho que em algum momento a gente vai. Poxa, vamos parar com isso aqui. Vamos aproximar. Vamos ceder de parte a parte. Vamos pensar no produto como um todo. Eu criei uma frase há pouco tempo. O seguinte. Não é perder agora para ganhar depois. É fazer agora para ganhar depois. Não é perder para ganhar. Fazer para ganhar depois. Então acho que a gente vai em algum momento fazer. e vai ser bom para todo mundo. Eu sou um entusiasta, mas também sou muito firme nas posições que eu acho que a gente tem que preservar. O que eles querem, o que vocês querem, Marcelo? Não, está se aproximando. Está se aproximando. Está se aproximando. Acho que tem espaço para que a gente possa dar esse passo. Eu falei para você já no WhatsApp. Vou repetir o que eu disse para o Ricardo. Eu estou meio preocupado. Estou achando que o Voivota pelo discurso dele está caminhando para ir embora. Você está pensando diferente. Quando eu falei isso para você, você meio que discordou. Suas considerações se não se despeçam para o torcedor do Fortaleza e quem está assistindo. Eu não discordei, não. Eu disse assim. Como você achava que ele já estava para outro time, eu já ia logo procurar outro. Eu tenho certeza que ele estava indo para outro time. Não tinha mais nem o que falar. Ele é muito elegido. Mas eu entendo. Voivota. Eu fui chamar de Voivota. Eu entendo, Nicola, que o seu papel como ótimo jornalista que é, é farejar, é sentir o cheiro, é ler nas entrelinhas e tudo. E ter opinião. Você não se furta a dar opinião. Então, por isso que você é um cara que tem o respeito do público e também dos dirigentes, dos jogadores. E eu estou no meu papel de tentar fazer com que ele fique. É uma disputa dificílima, né? Se você botar no papel aí os supostos times. Eu não estou dizendo aqui que esses times procuraram o Voivota. Mas se fala em Corinthians, se fala em Atlético Mineiro, se fala em Vasco, com o Sape, né? Talvez o Fortaleza seja o lanterna dessa disputa. Mas de sair da lanterna e surpreender, a gente já provou que sabe fazer isso. Então, quem sabe, a gente não consiga novamente esse feito. Tá aí, rapaziada, né? Ele deu essa alfinetada no finalzinho com relação à situação do Voivota, em comparação com a classificação do Fortaleza, né? Que estava em último colocado e conseguiu a Libertadores. Então, dá a entender de que fará todos os esforços para manter o Voivota. Inclusive, vai ter esse prazo aí com relação a ele estar na Argentina e retornar para o Brasil para poder finalizar as conversas em específico. Lembrar você que o Voivota tem os mesmos agentes empresários ali do que o da Bovi, do que o Sebastian Becacess. E agora, o nosso querido Elton Serra, lá no Sport Center, trouxe uma apuração que ele fez com relação a esse caso específico do Rampablo Voivota. Com algumas pessoas próximas ao staff do Rampablo Voivota, inclusive as mesmas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar quando o Diego da Bovi acabou vindo para o Bahia e também houve a sondagem do Becacess vir para o Brasil. A questão é que o Voivota, ele estava praticamente decidido que respiraria outros ares em 2023. Só que a classificação do Fortaleza para a Libertadores, mesmo que ainda a fase prévia, e uma proposta boa que o Fortaleza acabou oferecendo para ele, fez com que ele tomasse essa decisão que ele falou na coletiva de pensar em permanecer e pediu esse tempo para tomar a decisão. O fato é que o staff do Voivota acredita que ele, que é inclusive o técnico mais valorizado da carteira de clientes dos agentes, precisa respirar outros ares para talvez sair daquela peça de ser um técnico que organiza times, mas que não conquista títulos. Não que ele não tenha conquistado títulos no Fortaleza, ele é campeão do Nordeste, mas títulos maiores. E isso só aconteceria talvez em outro clube. Como a Jéssica trouxe, existiu uma sondagem, sondagem, não foi diretamente ao Fortaleza, do Santos e do Vasco. A questão é que Santos e Vasco hoje oferecem menos de projeto esportivo que o Fortaleza. Fortaleza está no Libertadores. O Vasco só vai disputar a competição nacional ano que vem, o Santos vai disputar a Sudamericana. Então, para ele, o Fortaleza seria até uma proposta melhor em termos de projeto, de trabalho em 2023 em relação ao Vasco e Santos, por mais que financeiramente isso fosse compensador. Só que hoje, com as pessoas que eu conversei, não havia chegado proposta nem do Atlético nem do Corinthians ou sondagens desses clubes. O Marcelo Paz disse que quando o Fortaleza desmentiu a procura do Corinthians pelo Voivoda, o Duílio Monteiro Alves ligou para ele dizendo que não havia feito nenhuma proposta e que se isso acontecesse, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, saberia da boca do presidente do Corinthians. Isso não aconteceu até o fim da noite. E a outra questão é, como o staff quer que o Voivoda respire em novos ares, existiu também uma possibilidade de ele ir para a Europa, foi ventilado no Elche da Espanha. O Elche tinha um técnico que acabou sendo demitido, aliás, ele pediu para sair o Almiron, que pertence ao mesmo empresário do Voivoda. O empresário do Voivoda é um dos donos do Elche e ele quer um perfil de um cara que tira o Elche da situação que está hoje, brigando para não cair, para permanecer na primeira divisão. Exatamente o que o Voivoda fez no Fortaleza nessa temporada, só que isso também foi algo apenas ventilado, nada concreto. O fato é que ele já tinha praticamente uma decisão tomada e ficou meio amolecido com o que aconteceu, as homenagens dele feitas pela torcida do Fortaleza e essa proposta e a Libertadores e deve tomar decisão nos próximos dias. De fato, o Edu é o cara mais valorizado do momento e inclusive está vinculado à saída dele à vinda do BKSS para o Brasil, porque pertence ao mesmo empresário e a tendência é que esse grupo de empresários coloque o BKSS no Brasil, como fez com o Cudea, como fez com o Voivoda, como fez com o Dabove, para que ele também potencialize a sua carreira, como fez com o Crespo também recentemente vindo para o São Paulo, para que ele potencialize a sua carreira também no Brasil. Então, isso vai demorar um pouco ainda, viu, Edu? Tá aí, rapaziada, essas foram as apurações de Nicola, as apurações de Elton Serra, importantes informações para serem discorridas. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados. Um abraço para você. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no SBTV.